Ai, Lucas, você é viado. E você é feio, nem por isso eu fico falando. Horrorosa. Amanhã é o fogo. Morragem fecha. Beijão. Escuta só, me explica uma coisa. Qual é a graça de um hétero chamar o gay de gay? Nossa, eu queria agradecer sem vocês me assinadas. Mano. É lógico que eu ia ser. Eu senti na área lendo, meu cu. Mano, esse povo engarga no banheiro e tosse pra dispersar. Tá cheio de gente aqui, mas eu quero fazer o Vine. Me odiava até dois segundos atrás. E agora tá pedindo pra eu seguir o Vine. Você me odiava. Agora eu te odeio. Ai, Ricardo. Meu amor. Ai, deu um cão em pra... Eu odeio crianças, então fala embaixo. Só filha das puta, parou de gritar. Aí a pessoa se afasta de você. E aí você acaba sentando depois de um tempo. Depois ela se aproxima. Qual é a sua? Qual é a sua? Queria falar aqui que eu queria ser rico. Acorda tarde. Comeu o dia inteiro. Isso mesmo. Gente, alguém tira esse meu amigo do dente? Olha como eu vou tirar. Isso aqui tá bom demais. Eu deitado na minha cama. É muita emoção que nem cabe no coração. Parou? Não, mano. Não. O pessoal passa a maquiagem pra ir pra praia. Ficou ó. Uma palhaça. Hey, stop. Dessa vez eu quero ouvir um pouco da opinião de vocês. Coloca aqui embaixo o que vocês querem que eu faça. Eu faço qualquer... Vai! Morreu. Filha da mãe, nem pra quem você pulou, sua burra. Eu amo festas de criança. Tem todo tipo de doce. É uma delícia. Quero acreditar que minha mãe acabou de me acordar. Vai matar uma barata. Mano, ai. Alô, alô. Você sabe quem sou eu? Gabi Pinheiro. Após a minha operação genital. É, pessoal, tá no mesmo lugar que você reclamar de tudo. Você não tá mais à vontade. Sai por onde entrei. Nossa, como você dança, mãe. Nossa, que corpo, meu pai. Quem é, mãe? Não tem slainha, não? Tá horrível, né? Não tem beijo a todo mundo, mas... Tá, chega. Olha só quem tem Vine agora! Uhul! Yeah, yeah, ra! Foda-se. Filho, vai chover, então leva o guarda-chuva. Vai não, toma o sol. Vai sim! Não! Vai! Só um aviso rapidinho. Quem tá falando que é kibiaki? Que eu imito alguém? Vai tomar no cu, vagabundo. Dá um beijo. Calor! Aí você toma banho. Sai do banheiro. E continua suado. Meu! O cinto atrás do banco. Banco traseiro. Ninguém usa. Ninguém. Ninguém. Usa. Uhul! Não pega alguém. Aí você olha o rosto da pessoa. Você já pensou em cuidar um pouco do seu rosto? Nossa, hoje eu tô muito mal. Tô morrendo de dor. Calma, meu. Uma injeçãozinha passa. Tô brincando. Lucas, anota o telefone pra saber me ligar de volta. Pode falar. 0800 727. Já anotei. Confirma pra mim. Tá duvidando que eu anotei? Aí você faz a dança da chuva. Reza pra tá frio. Implora pro calor ir embora. E hoje você acorda. Tá frio! Aquele povo que ia bancar o cantor, né? Vou caçar. Parou, tu não vai caçar porra. Nenhum sabe nem cantar. Meu Deus, que calor! Partiu o ar-condicionado. Morram de inveja. Aí você acorda e acha que todo mundo tem que acordar. Vamos acordar. Vamos, vamos você também. Sempre tem aquela pessoa, tá todo mundo dando risada. Aí ele fica assim, ó. Que foi, gata? Peidou e cagou? Adorei falar com todos vocês. Como já tá tarde, minha mãe já chegou. Ela tá brava. Me liguem amanhã. E aí a pessoa copia minhas roupas. Tira foto igual a minha. Quer ter tudo que eu tenho. Uma dica. Oi, eu venho aqui só dar um conselho. Um pequeno conselho. Você é feio. Não adianta se arrumar pra fazer Vine, querida. Bebe. Hoje é um novo dia. Um novo tempo. Dinhar dinheiro, porra. Cansei de ser pobre. Os meus amigos saíram e não me chamaram. Peraí que eu vou mostrar apenas um brinquedo. Ah, lá, lá. Vão brincar. Oi, Lucas. Você namora? Sim, eu namoro. Meu, que pena que você namora. Hello, acorda. Você é feia. Fica cobrando, todo mundo liga, né? Aí eu vou lá e pago a conta. Cadê a ligação do parabéns? Oi, Lucas. Obrigado por pagar a nossa loja. Você tem ciúmes das suas amigas? Lógico que não. Para de graça. Você não chega perto dos meus amigos. Toma, toma, vaca. Ei, ciúmes. Ei, cara. Ei, cara. Oh, Deus. Você é tão feia, mas tão feia. Quando você vai na moça de Halloween para comprar uma máscara, ele só te dá o elástico. E aí começa a chover. Essa chuva só é para te molhar no meio do caminho como você está voltando para casa mal cansado. O que você está pensando? Nada. Meu Deus, eu estou apertado e você não para de falar, gente. Eu quero muito no meio, eu quero cagar. Tenho uma vontade de falar. Deus quiser, eu vou falar. O pessoal pisa no seu pé no metrô. Pede desculpa. Aí você vira e fala. Não desculpe, idiota. Aí você chega em casa, sexta-feira. Mãe, mãe, mãe. Abra o WhatsApp e o que ela fala? Fui para Minas. E eu? Estão curtindo meus vídeos? Mas vem cá, quem é o homem e quem é a mulher da relação? Gato, os dois tem pinto, continua sendo homem, né? Sei lá. Estou ficando louco. Minha mãe acabou de viajar e ela levou o meu carregador. Minas de braço peludo, quanto hormônio. Gente, faz banho de lua, banho de sol, banho de tsunami. Só não faz a macaca. Já acordei bravo. Ai, Lucas, a palavra que você falou tal é igual de tal. Essa cara é igualzinho de tal. Pega no meu pau filha da puta. Agora que sou pop no Vine, você quer ser minha amiga vagabunda. Vá cá. Yes! Tá começando a chover. Tô quase fazendo a Vanessa da Mata. Aquela pessoa que pede um gole da sua água. Você não conhece. E ela é porca. Ela pode tomar. Pois você nunca mais... Hoje é sexta-feira. E eu estou de novo em casa sem fazer nada. Nossa, Lucas, nasceu uma espinha aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma... Gata, não precisa de notificação. Obrigado, tá? Eu vi que nasceu. Ai, você tá ocupada e a pessoa fica falando com você. Por favor, cala a boca. Parabéns. Uh, uh, hoje é seu dia. Continue mexendo pra todo mundo e fingindo que me engana. Eu queria saber o porquê eu minto pra mim mesmo. Por que você mente pra você mesmo, Lucas? Porque eu falo que vou chegar em casa e dormir cedo, mas não durmo. Meu, se liga. O banco preferencial do metrô não é pra gente acabada. É pra idosa. Por favor, me vê seu RG. Cara, não vai sentar. Meu filho, escuta só. Se você fede, é aqueles bons arcoca na privada, pois fica... Põe debaixo do braço. Não sei por que você se acha tanto. Além de ser feia, chata, horrorosa, bruxa, puta. Você não é ninguém na noite. Meu, já não basta o trem cheio, lotado, todo mundo se relando nesse calor. Aí a pessoa vai lá e peida. Poco frouxo do c... Que sedó. E aí você chega na sua casa, os essens estão todos acesos. E você não sabe se tá fedendo ou cheiroso. Ah, mas eu tô fazendo o seu negrão. Hã? Quê? Eu não entendi nada. Luca, essa história é triste. Hum, dia 18 de janeiro. Encontro de Viner. Aonde, Luca? No março. Todo mundo lá, porra. Socorro, tem um ladrão, socorro. Aí de semana você reclama que dorme pouco. Eu vou dormir até tarde no sábado. E aí no sábado você acorda cedo, mano. Enquanto você trabalha, olha onde estamos. Sabe o nome disso? Condição. Aí você tá no metrô, o metrô tá cheio. Alguém esbarra em você. Parou. Não rela. Não rela. Pede desculpa. Não desculpa. Que? Ah. E? Ah. Dá uma chiclete aqui, ó. Lucas, Lucas, Lucas. Lucas, eu tô falando com você. Gracinha, eu sei que você tá falando comigo, só tô ignorando a sua voz. Tá muito assim, ó. Fica assim. Tô de olho. Me chama lá no WhatsApp, no seu interesse. Quando eu quero falar com você, não respondo. Amiga, tem um cara te paquerando. Disfarça e olha pra trás. Quem? Tá me querendo. Disfarça. Quando Deus te desenhou, ele estava viajando. Desenhou essa feiura. Tô muito, minha doçura. Tá bom, vai lá, eu espero. Meu Deus, cadê minha mãe? Meu Deus, cadê minha mãe? A vela tá piorando. Não, moça, pode passar. Tu parece miss. Oh, sério? Dura do cafeta. Eu jurando que o meu sábado ia ser super legal. Aí tá eu aqui, ó. Deitado na cama, feito uma porca, uma baleia. É aquele ali que eu tô falando pra você. Olha disfarçadamente. Hã? Quem? Aquele ali? Aquele ali o quê, garoto? Você tá louca? Dando uma volta pelo mercado. Já que não tem sacola, vai assim, ó. Aí você tá numa festa de família. Tá tio, tia, vó, sobrinho do periquito, todo mundo. Nossa, como você cresceu. Amanhã é sexta-feira. Porém amanhã é trabalho ainda. Aí a pessoa pega e mostra a foto do namorado ou da namorada. Meu Deus! Que coisa mais feia. Tchau, sai daqui. É, a pessoa te liga em casa e pergunta se você tá em casa. Não, não. E aí, hein, Jadel, o que você vai fazer? Me tomaram um docinho para ver, né? Filha da puta de vida. Oi, Lucas, hoje eu tô gata. Amor, vamos escolher outro animal. Pode ser vaca, piranha, hum, quem mais? Sábado agora, vou colocar meu FaceTime aqui embaixo. Vou atender todo mundo. E aí, volta às aulas? Primeiro dia a pessoa vai bonita, começa a estudar, faz letra bonita. No final do ano, volta a ser feia, é chato, horror. E aí, gata, seu pai é pedreiro? Porque a sua cara tá cheia de reboco, né, meu bem? Vamos lá, vá. Aí o pessoal fala que parou de malhar por causa do carnaval. E é o carnaval, carnaval. E nunca volta malhando. Engraçado, gente. Nossa, Lucas, como você tá bonito. Peguei a primeira roupa que eu vi. Deixar separadinha um pouco pra amanhã, essa calça caminho e o boné. Olha só! Decidi fazer um FaceTime. É agora? É a hora. Vamos lá, gente. Embaixo vai tá meu FaceTime, me liguem. Olha, eu sou obrigado a aturar você. Sou horrorosa. Não me enche. Nossa, terceiro olho. Não, é uma espinha. É uma espinha. Meu Deus, eu tenho e você não tem. Morra de inveja. Um aviso rápido. Lucas, adverte. Se você não sabe andar de salto, não anda igual uma pá. Não usa. Feio. Horrorosa. Aí você tá passando na rua. Passa um conhecido todo suado nesse calor. Quer te dar um abraço. Insiste, dá um abraço. Não rela. Descendo, cachorra tá prendendo no pau. Subindo, cachorra tá prendendo no pau. Hoje é domingo. Mentira, ninguém fica desse jeito no domingo. Tu não vai chorar porque é minha segunda-feira. Mano, aquele povo que pede pra seguir de volta. Parou. Chega, mano. Falou e eu não sigo. Funk de antigamente. Amorosa. De hoje em dia. Novinha do bocetão. Não para essa porra. Hello. Isso. Isso mesmo. Estou sem barba. Como os tarão? Se não gostaram, vai tomar no cu, filha da porra. E aí, gata? Filha de quatro. Por quê? Querida! Porque você é ré pra usar como tábua de passar roupa. E aí a pessoa tá conversando, uma coisa que você não entende. Ah, verdade. Você falou que é só vai, não só vai, chão graça. Não vai desligar? Não vai desligar. Tá bom. Simples assim. Furioso. Aí você tá de bom humor o dia inteiro, a pessoa tá de mau humor, fica enchendo o saco, fica falando besteira, só incomoda. Quando você fica de mau humor, ela fica brava. Por que vindo, eu falo só. Com minha anestesia na boca. Subiamos. Aí chove horrores. Horrores. E agora de manhã começa a sair o sol. Querido sol, eu te odeio. Mas ficou idiota. Mano. Que leve mental. Que coisa louca. O ano novo tá chegando. Faz o maior tempo que você não vê a pessoa, nem sente falto. Ela pega, te abraça e fala que saudade. Opa, não tô com saudade. Hoje é 18 de janeiro. Vai ter a pedalada. Encontro de Viner. Meu, não fica bravo. Se precisar, tô aqui. Fica calmo. Mano, não manda eu ficar calmo que eu fico mais irritado. Aí você tá contando uma história. Sua amiga pega e fala. Fala mais baixo. Parou. Não vou contar mais. Friday, Friday. Meu cu caralho. Ai, que alívio que hoje é sexta-feira. Oi, passo o WhatsApp. Conta só. Você sabe que o WhatsApp é o número do meu telefone. E o telefone é pessoal? Não. Pede. Mãe compra aquela camiseta. A mamãe já compra. Vamos olhar rapidinho. Vamos. O rapidinho dura até hoje. Eu odeio direta. Mano. Puto. Mano. Eu não sou seu amigo. Só fui educado. Não dirija a palavra pra mim. Please bitch. Para. Pintei o cabelo, gostou? Nossa. Ficou a bosta. TITUM TITUM TUM 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 TUM. Ah, eu já não sei o que fazer Pare de cantar e vai se fuder Bom dia Flor do dia Você acorda com os vizinhos tocando lapo lapo Eu quero morrer, morrer, morrer Let's go O cara tá roncando Não sou obrigado Aí você decide se arrumar, você se arruma, fica maravilhoso Só que nesse dia você não vê ninguém conhecido E aí, Laís, como é que se faz? Olá, não tô fazendo a freira Parou, sabe essa espinha enorme? E falaram que tira com o vapor É, meu amor Domingo, você dormindo E eu malhando Todo mundo me olhando Quem nunca fez isso? Aí você tá morrendo de sono, tá cheio de pneu longo E calor Por favor, se vai aqui Boa, boa Subi, subi Sobe, que sobe, que sobe Aí o despertador começa a tocar Você olha, aperta e desliga o despertador E parece que tomou boa noite cinderela Aquele momento que você vai andando na rua E vai soltando uns peidinhos Se peido fosse colorido Aí você tá no meio da rua Começando a gravar baile Então não começa a olhar E eu não tô nem aí Que eu faço assim mesmo Celular e vai se fuder Carita Calor Deio Ficar numa fila Esperando pra ser atendido Pera Lucas, segue de volta Tomando com você não quer, meu bem, né? Fuder, mano Não precisa ter vergonha Sou super simpático Puxa sum Sou muito legal Bem bonito Hoje eu vou atender um pouco do FaceTime Ligue Boa, voa Subi, subi Bom dia Hoje é dia de Encontro de Viners As duas horas no máximo Beijo Ei, vem cá Eu quero mandar um kiss pra você Que se foda sua vaca Eu sinto ciúmes de coisas que eu nem sei se aconteceu Mas só de imaginar Vai a bunda Eu e essa mania de sentir vontade de comer o que não tem em casa Para de sentir vontade Aí você vai viajar, né? Todo feliz Mas chega a pior parte Arruma a mochila A mochila tá ali, a roupa tá ali Sinta-se à vontade Minha mãe no trânsito é uma educação Nossa, tem prova semana que vem, verdade Morrozinho vou te guardar na mochila no dia da prova eu estudo Nota zero Mas eu estudei Hoje é meu aniversário Meu Deus, tô desesperado Parecendo atendente de telemarket Familiar, chega de dar parabéns Aí você tá no trabalho, fica morrendo de sono Chega na sua casa, de dormir Oi, oi, cadê o sono, cadê o sono? Ele sumiu Eu espirrando na rua Eu espirrando em casa Opa, Brasil, e aí? Aí eu tô passando na rua A pessoa esbarra em mim Mano! Filho da puta, tô mandando com o seu vagabundo, filho da puta idiota Não sei Parece quando salgadinha dos outros é mais gostoso Quando outras pessoas você come assim Agora quando é seu Não, amor, as balas que eu vou só tem música calma Todo mundo é seu normal